Viva! Perdeu o trem E algo se passou Não é fim, tem Queira o mesmo valor Os alunos de inocência Hoje acabam Mais cedo Ficou pra trás Perdeu o fio da história Ficou pra trás Vazio na memória Nesse vai e vem Algo bem sério aconteceu Quem não viu Não só não mandou Esconde a cara pra não ter Respondeu Me ser feliz É tudo em Guarani Pergunto eu Você chora ao rio Não vou dizer Que erra do certo Que foi certo Ficou pra trás Perdeu o fio da história Ficou pra trás Vazio na memória Ficou pra trás Perdeu o fio da história Ficou pra trás Vazio na memória Vazio na memória Ficou pra trás Ficou pra trás Vazio na memória 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 Vazio na memória